Já explicamos em 1 Bytes de informação anterior os aspectos técnicos referentes às portas lógicas e a transição do IPv4 para o IPv6. Também tratamos da técnica NAT e do marco civil da internet quanto à responsabilidade de fornecer portas lógicas à autoridade de investigação. Até hoje, não existe nenhum país que tenha feito a transição completa do IPv4 para o IPv6. Então, o problema da identificação do usuário na internet por causa do compartilhamento de IPs não é um problema exclusivo do Brasil. Como exemplo, podemos citar a União Europeia, que tem debatido como enfrentar as dificuldades relacionadas ao sistema NAT. O sistema é utilizado pelos provedores de conexão para o compartilhamento de IPs e armazenamento do número de portas lógicas. Atualmente, não existe nenhuma regulação europeia que cite expressamente o armazenamento de portas lógicas. Antes de 2014, a Diretiva 2006-24 recomendava aos Estados nacionais que elaborassem leis sobre o armazenamento de dados. Basicamente, essa diretiva determinava, em seu artigo 5º, que deveriam ser armazenados os dados necessários para identificar e encontrar a fonte da comunicação, sendo o IP um dos dados obrigatórios. Contudo, em 2014, a diretiva foi considerada inválida pela Corte de Justiça da União Europeia por violar os direitos à vida privada e à proteção dos dados pessoais, definido nos artigos 7º e 8º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Posteriormente, o Tribunal de Justiça da União Europeia, nos casos Tele2 e Home Secretary v. Watson, determinou que os Estados-membros não poderiam impor uma obrigação geral de armazenamento de dados, mas permitiu o armazenamento de dados desde que associados a uma finalidade específica, como investigações criminais. Desse modo, a União Europeia está na prática sem uma legislação supranacional sobre a retenção de dados. Isso fomenta as discussões sobre a obrigatoriedade ou não do armazenamento de portas lógicas. A Agência para a Cooperação entre Policiais Nacionais, Europol, é um dos agentes estatais europeus que tem buscado fomentar o debate sobre os problemas das portas lógicas na União Europeia. Ela avalia como inviável a espera pela transição, devido à demora do processo e à necessidade de identificar inequivocamente o usuário. Por essas razões, a Europol recomenda que seja buscada uma colaboração entre os provedores de aplicação e de conexão, a fim de garantir a rastreabilidade das portas lógicas. Como já explicamos, o marco civil da internet também não faz referência ao armazenamento de portas lógicas. Para saber, então, como os tribunais têm interpretado a obrigação em fornecê-las, o Iris mapeou as 82 decisões mais recentes sobre o tema, em segunda instância, em todo o país. Foram analisadas apenas decisões posteriores ao marco civil da internet, porque ele é o único instrumento legislativo no Brasil que trata do armazenamento e do fornecimento mediante ordem judicial de registro de acesso. A discussão é, então, se as portas lógicas se incluem nesses registros de acesso. A maioria dessas decisões são agravos de instrumento que, em grande parte, são recursos contra a obrigação em sede provisória de ordens que demandam provedores de aplicação a fornecer a porta lógica a fim de identificar autor de violação de direitos. Percebemos que a quase totalidade das demandas sobre a matéria concentra-se no Tribunal de Justiça de São Paulo, que, embora tenha muitos precedentes, ainda não definiu um entendimento uniforme. Os casos envolvem tanto pessoas naturais quanto jurídicas. A maioria das partes, tanto no polo recursal ativo quanto no passivo, são provedores de aplicação seguidos dos de conexão. Também foi observado que muitos casos referem-se à imposição de multas para coagir os provedores a entregarem a porta lógica e que o valor dessas multas varia muito de caso para caso. Os provedores de aplicação, por sua vez, sustentam que não possuem obrigações legais de armazenar ou fornecer portas lógicas nem estrutura para tanto. Apesar disso, alegam investir na transição para o IPv6. Essa informação já chegou a ser corroborada por provedores de conexão, como a TIM, que em 2015 indicou na consulta pública para o decreto regulamentador do marco civil da internet que A porta lógica não se caracteriza como registro de acesso a aplicações de internet nos termos da lei. Ao contrário, a porta lógica está relacionada ao conceito de registro de conexão, pois é uma informação que complementa o endereço IP. Já o Poder Judiciário reconhece que a questão é controvertida. Em muitos casos, não são citados quaisquer pareceres técnicos fundamentando a decisão pela entrega das portas lógicas. O que aparece com mais frequência é o relatório do grupo de trabalhos da Anatel, mas o seu uso como referência também não é homogêneo, porque ele pode ser visto tanto em decisões favoráveis quanto contrárias à obrigação dos provedores de aplicação de fornecerem a porta lógica. O marco civil da internet aparece como fundamento legal das decisões e duas principais interpretações foram identificadas. Interpretações literais, em maior número, levam à desobrigação dos provedores de aplicação. Interpretações finalistas, na maioria dos casos, determinam o fornecimento das portas lógicas. Mas há aqui também resultados divergentes. De maneira geral, o que o mapeamento verificou no marco temporal escolhido foi uma heterogeneidade das decisões. Encontramos decisões nos dois sentidos pela obrigação ou não de os provedores de aplicação fornecerem a porta lógica. Apesar das divergências, a maioria dos tribunais não definem essa obrigação. Entretanto, é preciso estabelecer que o posicionamento ainda não é pacífico e o Poder Judiciário precisa amadurecer, principalmente no fundamento técnico e no impacto das decisões. Apesar de a questão sobre portas lógicas parecer transitória, o ritmo lento da transição para o IPv6 e a persistência do uso da técnica NAT pelos provedores, faz com que essa seja uma importante questão a ser ainda enfrentada pelos tribunais. O panorama traçado pela pesquisa do IRIS, que também buscou fornecer esclarecimentos técnicos e perspectivas comparadas, encontra-se no paper Portas Lógicas e os Registros de Acesso das Possibilidades Técnicas aos Entendimentos dos Tribunais Brasileiros, que você encontra na descrição do vídeo. Nele também são explicados os métodos de varredura das decisões e os critérios de análise, bem como as suas definições. Se a transição para o IPv6 e a responsabilidade pelas portas lógicas são temas que te interessam, não deixe de conferir o blog do IRIS e nos acompanhar aqui pelo canal e pelas redes sociais. E aí A CIDA A CIDA